Bom Dia Mercado Viu o mercado trabalhando perto da estabilidade ontem, o mercado americano também não se mexeu muito e aqui ficou muito por conta de duas coisas, reunião da CCJ de hoje, os bastidores dessa reunião, será que tem chance de ser aprovada hoje a reforma na CCJ ou não? E também a greve dos caminhoneiros, essa possibilidade de greve que pelo jeito se foi ontem à noite numa reunião que durou mais de quatro horas do ministro com os líderes dos caminhoneiros, enfim, o governo cedeu um pouco, fez algumas concessões e pelo menos por hora esse risco está descartado, o que é muito bom para a economia. Alguém se lembra aí, tenho certeza, de um ano atrás quando a gente teve a outra greve dos caminhoneiros, como aquilo impactou no PIB, PIB nosso que esse ano já está cada vez com a perspectiva menor e isso com certeza criaria um problema na economia para o resto do ano, que já não parece ser tão promissor como parecia há alguns meses atrás. Hoje pela manhã, nos mercados externos, a gente também tem estabilidade na Europa, o índice futuro americano SP500 caindo 0,04, o Dow Jones futuro subindo 0,09, ou seja, perto da estabilidade. Ontem o petróleo que subiu muito, aliás, ontem o petróleo subiu muito, mas hoje também está perto da estabilidade, o Brent subindo 0,28%, WTI 0,55, minério de ferro nas últimas 24 horas cai 0,63% e a gente tem as mineradoras lá fora com um pouquinho de queda BHP e Angla América e um pouquinho de alta Rio Tinto, ou seja, também trabalhando perto da estabilidade. Mundo hoje perto da estabilidade. Aqui no Brasil tem, como eu falei, coisa boa já. A gente teve ontem à noite uma reunião que desarticulou por completo essa greve do dia 29, ou seja, a gente tem um fôlego maior. Além disso, tem as perspectivas de como será a reunião hoje na CCJ. Tem-se uma expectativa de que esse projeto da reforma vai passar por lá hoje, vai ser votado e vai ser encaminhado para dar prosseguimento. Então qualquer coisa menos do que isso vai criar uma turbulência que espero que a gente não tenha exatamente essa condição, que passe isso e aí a gente deixa de falar um pouco nisso e muda de disco. Vai continuar sendo, na verdade, o disco muda, vai continuar sendo o mesmo cantor, vai ser reforma da Previdência. Mas pelo menos a gente vai tratar disso agora em outras comissões e depois lá na Câmara, pelo menos a gente muda um pouco o nosso foco porque já cansou. Muita confusão. E essa confusão vai para onde? Para o gráfico. Então vamos dar uma olhada nele a partir de agora, o que a gente tem aí de mercado. A gente continuou do mesmo jeito que estava, como eu falei aí nos últimos três meses, como eu já falei nos últimos três meses, por isso essa insistência com vocês aí que esse é o momento da gente ter pouco capital do swing trade alocado, o resto deixa na conta, coloca no CDB de liquidez diária, no tesouro direto, enfim, a gente tem uma consolidação. O mercado não tem força ainda e nem fundamento para romper os 100 mil pontos, também não tem, não falta fundamento e também não sobra força para ele cair, força negativa, força na venda para ele cair abaixo dessa linha de tendência e furar, entrar em tendência de baixo, então ele vai ficando na lateral. E com isso, enfim, uma ou outra ação, por exemplo, um outro setor, como por exemplo o setor de proteína, onde você tem aí BRF, JBSS, até mesmo a BIF3, a Mafrig, acabam se destacando e fazendo bonitos movimentos, mas isso é a exceção da exceção da exceção. A maioria dos ativos estão como o Ibovespa, sem se mexer, tá? Isso por isso, né? A gente fala tanto aí que dessa necessidade de arriscar pouco no swing trade nos últimos momentos, né? Eu até gosto, pessoal, e aí já que a gente tem tempo, um pouco mais de tempo hoje para focar aqui só no meu gráfico, sem responder perguntas, eu até gosto muito desse gráfico aqui de 60 minutos do Ibovespa. Entendo que a gente tem hoje, acima dos 95.150 pontos, né? Uma chance de dar uma esticada aqui até aquele topo de 97.300, que foi exatamente onde a gente perdeu força da última vez. Só que essa distância daqui até aqui é uma distância de 2%, ou seja, é provável que ofereça um belíssimo day trade, mas não é alvo suficiente para a gente pensar em operação swing trade. Então, para quem gosta do day trade, fique atento exatamente com esse topo do gráfico de 60 minutos. Para quem gosta de swing trade, chá e paciência, porque ainda não tem cara de que isso vai se desenrolar em breve, tá? Em relação às blue chips, vamos começar com o Vale, né? Que estava o gráfico mais lindo do mundo, parecia alguma coisa que rompeu uma linha de tendência, como aconteceu com vários ativos aí nos últimos momentos. Ontem perdeu força, já quase rompeu o fundo, não rompeu por um ou dois centavos. A gente teve ontem uma notícia de que o relator da CPI de Brumadinho vai propor um aumento do imposto sobre o Royalty pago pelas mineradoras, que hoje é de 3% para 10%. Isso cria um impacto muito grande em Vale. Então aí uma canetada a fez cair. Como eu falei, quase furou o fundo. Quem estava com o stop mais acima já saiu da operação. Quem não estava, o stop agora abaixo desse fundo aí, 50, 75, abaixo disso realmente fica inviável permanecer na operação. Eu torço aí para, tendo alguém ainda posicionado, para que isso aqui volte a ganhar força hoje. Ontem teve até uma matéria falando de estatizar novamente a Vale, né? O que seria para mim, qualquer coisa desse tipo. A gente está num processo, na expectativa de um processo tão inverso, né? Que qualquer coisa desse tipo acaba soando muito mal. Acho que os investidores entenderam assim também. Bancos bem complexos, né? Itaú com cara de venda, né? Ontem de novo, não caiu, né? Terceiro pregão que ela está lá brigando com aquele fundo anterior, mas definitivamente não tem cara de compra, né? O BBAS ganhou um pouco de força no pregão de quinta-feira passada. Ontem terminou um pouco no negativo, apesar do Ibovespa ter terminado perto da estabilidade. Vive aí uma consolidação. Essa aqui, assim como a BBDC, a gente até ainda tem uma perspectiva de que rompendo esses 49, 80 possa ficar interessante novamente, mas aí para alvos pequenos, né? Talvez aí para um bom day trade, não para o swing trade. A mesma coisa acontece com o BBDC 4, né? Essa aqui, ela não visitou o fundo da consolidação, assim como fez Itaú e BBAS. Ela ganhou força, né? Na quinta passada e ontem, inclusive terminou positiva, deixando o fundo mais alto que o anterior. Mas mesma coisa, só que a expectativa de compra acima desse ponto, para alvo muito pequeno, né? Alvo de 4%, o que já é mais do que um day trade, mas ainda não é um alvo tão interessante para o swing trade. Ou seja, assim como o Ibovespa, sem perspectiva, tá? CSNA3, né? Como é bom esperar o tal do pivô de alta do gráfico de 60, né? Porque muita gente que entrou na operação acabou sendo estopada. Entrou na operação por conta de um único padrão de candle, né? Ou porque subiu um dia, né? Como é importante observar o movimento, CSNA mais um dia de queda. Forte, né? Uma queda de quase 3%. Enfim, qualquer região aqui é região de suporte entre essas duas médias. Se tivermos um pivô aí nos próximos pregões, a gente... Essa sim dá para pensar em compra. Está muito distante de reverter tendência, tá? O Ziminas continua como está nos últimos 20 pregões, né? Dentro de uma consolidação onde é muito difícil enxergar compra e enxergar venda. Então, continuo com a mesma visão para ela ficar de fora, tá? E GGBR4, essa, assim como Itube, é outra que tem mais cara de venda do que de compra, tá? Perto de um suporte, é verdade, né? Mas com viés aí de rompendo esses 14,66 até dar uma possibilidade de venda, tá? Sei que muita gente gosta de preço chegando no suporte, tentar uma compra com risco bem pequeno. Como a gente tem, por exemplo, na condição... Falamos ontem em permarcas, com stop aqui embaixo. Pode também, tá? Até porque ela tem... Ela tem aí vários toques nesses pontos. Não é o estilo de operação que eu gosto, tá? Mas quando o risco é muito pequeno, acaba que... Mesmo uma estratégia com índice de acerto menor, se você ganha muito quando ganha e perde pouco quando perde, acaba fazendo sentido, tá? E o que ajudou o mercado ontem, né? A fechar positivo, né? Foi a Ambev, né? Que tá lá de novo, exatamente naquela região de R$17,50. Falo isso porque alguns pregões atrás, né? Esse rompimento foi um ponto onde muita gente quis comprar a Ambev, né? E aí depois disso ela fica abaixo, acima, cai um dia, sobe outro, cai um dia, sobe outro, cai um dia, sobe outro... Até que ontem fechou exatamente a R$17,50, ou seja, todo mundo no 0x0, como eu imagino tá o swing trade de vocês aí, né? Uma sobe, outras caem, o capital não sai do lugar, vai pra baixo um dia, vai pra cima o outro e fica perto da consolidação. A Ambev, apesar de ser bem cético com o papel, é um papel com a menor volatilidade, a gente tá vigiando ela nessa linha de tendência, né? Acho que o rompimento dessa linha pode criar alguma oportunidade. Ela tá longe ainda, né? Mas a gente tá de olho. Se tivermos stop no rompimento dessa linha, a gente tem aí alguma possibilidade de operação com ela, tá? Enfim, acho que hoje a gente vai ter uma forte volatilidade, espero que com direção, e torço também, não pra Bolsa, por conta da Bolsa, né? Mas muito mais por causa do desenvolvimento da economia, que essa novela da CCJ acabe hoje, a gente provavelmente vai passar os próximos meses e continuar falando de reforma da Previdência, mas em outros lugares. Deixa a CCJ pra trás tomar a partir de hoje, fechado? Bom, vamos lá. Amanhã, se Deus quiser, tô de volta a partir das nove da manhã, ao vivo, tá? Deixo a todos aí um grande abraço, espero que seja pra vocês um excelente pregão, e amanhã a gente tá de volta. Até mais.